Oi! Se você é brasileiro, você com certeza já ouviu falar do caso da Suzane Von Ristoff. Saiba que nos Estados Unidos aconteceu uma história muito parecida. Em 2014, o namorado de uma americana chamada Roxana Sirkosi convenceu a menina a matar toda a sua família. O motivo? Os pais de Roxana eram contra o relacionamento dos dois. Por que será, né? No dia 17 de outubro, a garota usou uma lâmina afiada pra cortar a garganta do seu irmão mais novo. Logo depois, ela tentou matar a sua irmã e os pais da menina acordaram aos gritos. Roxana acabou fugindo, mas foi encontrada. Presa e condenada há 10 a 20 anos atrás das grades. Já o seu namorado foi condenado à prisão perpétua. Me conta aqui nos comentários se você sabia dessa história.